Eu estou aproveitando esse lugar de visibilidade agora para mostrar também um pouco que a cozinha vai muito além de preparar os alimentos. A cozinha é um lugar da gente fazer trocas, é um lugar mais íntimo, é um lugar das famílias conversarem também. E essa nossa conversa é um pouco isso, nesse tom um pouco mais informal. Então, eu queria... Te perguntar o seguinte, você que cria, você cria realidades e a gente entra nas suas histórias, se eu te falasse assim, Milton, eu pensei aqui numa história que é assim, 2020, março, tem um vírus que ele coloca a humanidade inteira dentro de casa por tempo indeterminado e é um vírus que ninguém sabe o que fazer com ele, porque ele, ao mesmo tempo que pode infectar uma pessoa e a pessoa não tem nenhum sintoma, pode colocar uma pessoa de 30 anos saudável numa UTI de hospital, pode matar pessoas. como é que continua essa história? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com você, com os espectadores, com todos que seguem aí a sua maravilhosa carreira de chefe de cozinha, de escritora também. Bom, seria uma narrativa de terror, porque nós estamos assombrados, quer dizer, essa, eu acho que depois da Segunda Guerra, essa é a primeira vez em que o planeta todo fica assombrado diante de uma... de algo que ninguém esperava, quer dizer, o inesperado chegou, apareceu, e o inesperado é assombroso, quer dizer, essa catástrofe que veio da natureza. Então, eu acho que seria, não seria uma narrativa de autoajuda, nem pensar nisso, seria uma coisa, vamos dizer, mais próxima da destruição e da catástrofe, porque nós estamos vivendo essa catástrofe, quer dizer, todo escritor trabalha com a catástrofe, quer dizer, a morte e o amor também são temas, são os grandes temas da literatura, da poesia, da literatura, não há nenhum grande poeta ou nenhum grande escritor que não tenha falado sobre a morte e o amor. Esse é um momento muito grave, eu acho, da humanidade. E forçou, talvez, bilhões de pessoas a pararem, a pensarem nessa, vamos dizer, nessa possibilidade da morte. Você falou da nossa casa antiga, e nós participamos muito da vida da casa, e a casa brasileira, o projeto, vamos dizer, colonial da casa brasileira, a cozinha era o centro, não era a sala, era a cozinha. Muitas pessoas, na verdade, se reuniam para as refeições, para o lanche da tarde, ficavam na cozinha conversando. A minha avó, ela... Claro, os imigrantes chegaram pobres, e ela cozinhava, ela vendia os kitutes libaneses, árabes, para viver. Inclusive, no meu primeiro romance, há uma cena, no relato de um certo oriente, há uma cena que vem muito da minha memória da infância, quando eu ia para a casa dela e via aquela massa finíssima que ela abria, mas muito fina, que era quase transparente, pela casa toda, que era a massa do beleua, dos doces com mel. Dos doces árabes, maravilhosos, recheados também. Com pistache, com castanha, enfim. E ela tinha, vamos dizer, ela gostava de cozinhar. Não era uma obrigação para ela. Então, o almoço, o jantar, os domingos, era uma loucura. A quantidade de pratos que ela fazia. Na minha casa, a cozinha continua, obviamente, sendo muito central, mas a gente sabe que essa quarentena proporciona uma série de reflexões, inclusive sobre a alimentação. As pessoas descobriram, para muita gente, é uma surpresa descobrir que não sabe cozinhar. A pessoa achou que tudo bem não saber cozinhar. Você ser um adulto que é responsável pela sua vida e tudo bem não saber cozinhar, porque ou tem alguém que cozinha para você, sempre teve alguém que cozinha para você, ou tem alguém que você compra a comida pronta, ou você compra essa comida ultraprocessada, achando que está fazendo uma boa escolha. Então, realmente, não é um momento de autoajuda, mas é de grandes reflexões, me parece, esse momento que a gente está vivendo. Sim, porque esse momento nos convida, às vezes nos obriga, a pensar numa relação com o tempo. Ninguém quer perder tempo, mas as pessoas não pensam que cozinhar e comer é uma forma de, vamos dizer, de trazer o tempo para dentro de si, criar uma nova relação com o tempo. Porque o processo... Cozinhar e comer é uma forma de trazer o tempo para dentro de si. Isso é muito bonito. É muito bonito mesmo. porque nós perdemos essa relação, vamos dizer, essa relação com o tempo, da demora, e tem a ver com a literatura. Tem muito a ver, a cozinha tem muito a ver com a literatura. E eu vou dar alguns exemplos, se você permitir. Por exemplo... Mas é exatamente por isso que a gente está conversando, Milton. Eu tenho certeza que tem, e eu quero muito te ouvir sobre isso. Por exemplo, o grande romance, a meu ver, essa é uma opinião minha, mas o grande romance da nossa língua é o Grande Sertão Veredas, o maior romance, vamos dizer assim, o mais ousado, o mais complexo, que pede muita reflexão e atenção e concentração. Para você ler um grande romance como esse, do Guimarães Rosa, você tem que se entregar ao texto. Vamos dizer, a magia das palavras, as metáforas, a riqueza do vocabulário, as descrições, os conflitos das personagens. E para cozinhar, você também tem que se entregar. Você não pode fazer uma coisa, cozinhar de mau humor, achando que é chato, achando que cortar batata, se cascar batata é uma coisa... Sabe, eu acho que você tem esse tempo também da cozinha, que é o tempo do prazer também. Eu associo a literatura e a culinária, vamos dizer, o comer a uma coisa muito prazerosa. Embora você escreva sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a morte, sobre o amor, é um prazer você escrever, porque o ato da escrita nasce de um desejo. Nós, com a sociedade, vamos dizer, nessa sociedade já muito avançada, entre aspas, as pessoas não têm mais tempo pra isso. Já não têm mais tempo pra ler, já não têm mais tempo pra cozinhar, já não têm... quase não têm tempo pra amar. Essa, eu acho que é uma doença gravíssima também. e de repente, por uma coisa absurda da natureza, nós estamos, vamos dizer, nós somos convidados a refletir sobre tudo isso, sobre essas perdas. Quer dizer, as pessoas chegaram à conclusão de que não, o ritmo, o nosso ritmo de vida é enlouquecido. Nós precisamos romper esse ritmo e recuperar o ritual. Quantas pessoas há quanto tempo não sentavam à mesa com os filhos? De manhã, na hora do almoço, na hora do jantar. Exatamente. Será que é pedioso isso? Me dá um prazer enorme eu acordar cedo, como eu sempre acordei com uma amazonense por causa do calor, preparar minha tapioquinha com queijo coalho, lavar a louça, preparar a cozinha para depois eu e a minha mulher, nós dois, com a ajuda também dos nossos filhos adolescentes, às vezes, participar. É um ritual. Tem uma coisa curiosa que, se por um lado, nesse momento que a gente... Eu não sei se é obrigado, mas que, de fato, tem esse convite à reflexão, provavelmente tem muita gente que não está nem percebendo nada. é muito curioso que hoje tem uma guerra contra um vírus que obriga todo mundo a ficar dentro de casa fazendo as coisas que os seres humanos deixaram de fazer. É muito interessante. Não deixa de ser... Se a gente conseguir se distanciar... É difícil se distanciar quando você está vivendo, quando você está justamente passando pela fase. Mas a gente olhar um pouquinho de fora disso não deixa de ser muito... muito curioso. Milton, deixa eu te perguntar, você está escrevendo nesse momento? Eu estou escrevendo o último volume de uma trilogia que começou com A Noite da Espera, em 2017. Depois eu publiquei Pontos de Fuga, que é o segundo volume, no ano passado. E agora eu estou revisando e trabalhando no último volume. Bom, eu não sou muito disciplinado. Eu escrevo quando baixo o santo, quando eu fico... É verdade. Quando a coisa pega. É mesmo. É. Não, eu tenho meus horários para escrever. Sempre tive, desde que eu saí há 21 anos, quando eu saí da universidade, abandonei a universidade para escrever o Dois Irmãos, eu procurei manter uma disciplina. Mas isso não significa que eu escrevo nesse horário. Eu leio muito, eu leio mais do que eu escrevo, na verdade. Então, mas entrar no texto mesmo, ser possuído por ele, é quando eu não posso fazer outra coisa a não ser isso. Ele me chama e aí eu entro e isso às vezes acontece em qualquer hora do dia ou mesmo à noite. Às vezes eu me levanto e venho, escrevo, aí paro, mas são horas de trabalho, né? Quando eu começo também é difícil parar. Mas... Esse momento, ele de alguma forma interfere? ou você já está num ponto que você só está revisando o texto? Ou você ainda... De alguma forma interfere, de alguma forma interfere, Rita. Como interferiu nos dois outros volumes o período político que a gente está vivendo, quer dizer, toda essa onda de autoritarismo, essa tirania, vamos dizer, exacerbada, né? Esses surtos antidemocráticos, essa violência toda, tudo isso influiu nos dois volumes, porque eu escrevi os três durante 11 anos. Eu comecei no final de 2007, em 2017 eu publiquei o primeiro, mas foram dez, mais de dez anos trabalhando nessa trilogia. e a partir de 2018 tudo isso, o clima, o ambiente político muito pesado, muito opressivo, de algum modo, sim, influenciou na escrita. E nós, enfim, e diante disso, quer dizer, claro, o nosso trabalho de escritores às escritoras, elas têm um mundo íntimo, subjetivo, da imaginação, quer dizer, é um mundo muito, muito preservado, de algum, de certo modo, não deixa de ser um imenso privilégio, sobretudo para quem vive de literatura, não precisa fazer mil outras coisas, mas é inevitável a gente se sentir culpado também. culpado por não poder fazer mais. Então, eu tento, eu tento, na medida do possível, ser mais leve, não mostrar, sabe, não sentir pânico diante dos meus filhos, porque eles estão preocupados. Tem quantos filhos, Milton? Eu tive filho meio coroa já, né, que eu sou um... eu tenho dois filhos adolescentes, um de... 15 anos, o outro de 12, um de 16, outro de 12. Mas o mais novo, o Caçula, ele segue os teus programas, ele já viu tudo, você, o meu filho. ele gosta de culinária. Ele curte cozinhar, ele gosta de cozinhar. Ele se julga um chafinho, um pequeno chafinho. Como está sendo essa quarentena na sua casa com dois filhos adolescentes? se provavelmente... Eu estou imaginando... Olha, Milton, eu estou imaginando, mas isso é uma coisa da minha fantasia, da mesma forma que as pessoas têm as fantasias que na minha casa deve ter uma comida maravilhosa, todas as refeições, que tudo é impecável. Eu estou imaginando que você tem assim, você precisa ir de silêncio, que você tem o seu espaço no escritório, que é sagrado, que ninguém pode entrar. Enfim, a minha fantasia do escritor, de como é o escritor. Pode ser uma fantasia, mas pode ser também que seja assim. E com todo mundo dentro de casa agora, e você provavelmente entrando na cozinha mais do que antes para dar conta de ter ali todas as refeições o tempo todo, como está essa experiência da quarentena na sua casa? Olha, eles, suprentemente, eles entraram num ritmo, numa rotina em pouco tempo. Eu tenho um pequeno escritório fora de casa, mas eu não estou frequentando esse escritório. Eu estou em casa o tempo todo com eles, mas quando eu fecho a porta aqui, eles me respeitam. eles sabem já que com a porta fechada eles não entram no bairro. É hora de trabalhar. É, é hora de trabalhar. À noite, às vezes, a gente conversa, a coisa boa de almoçar e jantar juntos é a conversa também, o que eles aprenderam, as provas, o que eles estão lendo, ou, enfim, novidades, a conversa ao redor da mesa. às vezes, às vezes, eles jogam buraco à noite, jogam um carteado. Você costuma fazer alguma coisa da cozinha árabe que tenha memória afetiva para você? O que você costuma ou sabe fazer? O básico do mesés libanês, o rumo, o rumo que eu sei fazer e, modestamente, sem modéstia, eu me viro bem no rumo. O rumo, o baba ganuche, que é o tabule. Que é a pasta de berinjela, tão gostosa. E é muito fácil também, quer dizer, é rápido, é só colocar a berinjela ali. só bater ali. Exato. E as saladas também, que são fáceis, o trigo, o tabule. Eu tenho uma amiga libanesa e ela me levou num restaurante árabe muito gostoso e eu comi uma coisa que eu não conhecia, que se chama hummus malahmah, que é o hummus normal, grão de bico batido com tahine, limão, alho, sal. No caso desse lugar que eu comi, era aquela versão que é realmente bem cremoso, coloca até um pouquinho de bicarbonato de sódio, porque daí ele fica extremamente cremoso, não é aquela versão mais pedaçudinha que às vezes em Israel tem, que ele é mais rústico, era um bem cremoso e colocado daquela forma tradicional que abre como se fosse um vulcãozinho no prato e no centro uma carne de cordeiro picadinha, fritinha para comer com esse hummus, chama hummus malahmah. Eu não conhecia, não sei se você conhece, mas é uma coisa que quem sabe depois da quarentena a gente pode preparar junto, você faz o hummus, eu faço a carne, a gente faz um banquete. Puxa, já pensou? Já pensou? Ou então o seu filho pode me auxiliar no preparo da carne, você faz o... Maravilha, maravilha. É bom poder sonhar, é o que deixa a gente é o que deixa a gente otimista, é o que deixa a gente vivo em todos os sentidos. Eu conheci esse prato, porque são pratos, alguns pratos antigos você não vê nem no Líbano mais. por exemplo, o chibarac, aquele capelete na coalhada. Isso é muito difícil de encontrar em qualquer restaurante de Beirute, porque são pratos muito antigos que já não exigem muito tempo. E que vieram com os imigrantes e ficaram no Brasil, no fundo. Isso, exatamente. Tem aquela história que é muito interessante que os japoneses vieram fazer pesquisa dos hábitos entre os imigrantes aqui no Brasil, porque coisas que foram resistindo ao tempo aqui no Brasil, porque é como as pessoas chegaram e foi passando de geração para geração e não teve interferência externa. E aí, quer dizer, que nem no Japão tinha mais aquele jeito de preparar, aquele jeito. é isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, é uma tradição que não foi rompida, que as comunidades de imigrantes preservaram e passaram para os filhos e para os netos. Quer dizer, que é uma coisa também para você ver que a própria culinária, ela, você sabe, claro, mais do que eu, ela está profundamente ligada à história dos povos. O modo de preparar, como surgiu o tal prato, quer dizer, como que isso tem a ver com a agricultura do país, com a economia local. Quer dizer, na Itália há 500 tipos de pratos e cada micro região tem o seu molho específico por causa das comunidades ali, que às vezes elas ficaram, são comunidades um pouco como o Nordeste, em que há uma espécie de, o sociólogo chama de demora cultural. quer dizer, aquilo fica, vamos dizer, preservado durante muito tempo. Sem isso que você falou de uma, vamos dizer, de uma influência externa. Então, você imagina, voltando ao início da nossa conversa, a diferença dessa relação das pessoas, dessas comunidades com a cozinha, com a comida e o fast food. Quer dizer, a diferença, porque o fast food, como o nome diz, não é uma cozinha. Quer dizer, ele não tem nenhum tipo de ritual, já chega pronto, massificado. E em termos nutricionais, ele já vem quase que digerido, porque você pensa o seguinte, quando a gente prepara uma comida caseira, tem variações de texturas. Uma coisa é mais macia, a outra é mais crocante, a outra é dura mesmo, um bife feito uma sola de sapato, mas ainda assim faz parte. Então, a gente é obrigado a mastigar, mastigar, mastigar e faz a digestão. A digestão começa na boca, a gente vai salivando e vai formando aquele bolo. Quer dizer, a comida do fast food, se você parar para pensar, quase que parece que dissolve na boca, ela já vem. Então, assim, e fora que tem quantidades excessivas de sal, de açúcar, de gordura, todos os aditivos químicos, né? Então, esse é um momento assim que eu acho que eu estou muito motivada a aproveitar que está todo mundo dentro de casa, pelo menos quem pode estar dentro de casa, assim, e parar para pensar como é que eu, como é possível que eu não possa ser capaz de fazer um arroz, um feijão, transformar os legumes da feira em preparações gostosas, que é isso que a gente precisa comer. A gente precisa comer arroz, feijão, duas hortaliças na hora do almoço e no jantar a gente faz Ramos Malarmar. É isso, acho que... É ótimo. Acho que é isso que as pessoas vão pensar sobre isso, com certeza. Muita gente vai pensar na... Muita gente que não lia, que não podia ler porque não tinha tempo, está lendo agora. inclusive bons leitores, pessoas que tinham que fazer outras coisas, tinham que trabalhar para ganhar dinheiro, tinham que fazer mil, coisas que elas agora podem ler. Então, eu associo muito essa, vamos dizer, essa reflexão a uma recuperação, vamos dizer, de algo que foi perdido, desse prazer de ler, de cozinhar, de fazer as coisas sem muita pressa, com o tempo que elas pedem essas coisas para serem feitas, para serem lidas, para serem, vamos dizer, imaginadas ou pensadas. Será que muita gente agora não poderia parar para ler O Grande Sertão Veredas, por exemplo, ou um livro do Jorge Amado, sei lá, a Gabriela Cravio Canella, um diálogo também. Ou os seus livros. Claro que isso. Não chegaria a ter. Ô, Milton, e o que você está lendo nesse momento? Bom, nesse momento, eu li, nas últimas semanas, muita coisa da literatura brasileira. Eu li recentemente o livro da Noemi Jaffe, uma escritora. Ah, que legal. O que ela sussurra, que é um livro de que eu gostei muito. Eu estou lendo, eu estou relendo muita coisa sobre a, sobre o meu, o meu trabalho, das cartas. Estou lendo muita coisa do Henry James, que é um escritor que eu admiro muito. As novelas do Henry James, algumas eu não tinha lido e estou aproveitando para, vamos dizer assim, preencher essa lacuna. Você também não consegue ler tudo, é impossível, quase impossível, ler toda a obra do Balzac, por exemplo. então eu vou tentar preencher essas lacunas de livros importantes que eu ainda não li, inclusive de poesia também. Milton, e os seus filhos? Os seus filhos leem, já leram os seus livros? Eu fiquei muito constrangido, porque o meu, o filho mais velho, ele leu na escola, leitura. A minha filha está neste momento lendo Dois Irmãos pela escola. Ah, é? Bom, desculpe se ela não gostar, ou se ela goste dos dois irmãos. Mas o seu filho também teve que ler. Ele leu os contos. Eu fiquei, nós dois, porque ele leu na escola dele, o livro era A Cidade Ilhada, um livro de contos que eu escrevia, há uns dez anos. Nós dois ficamos um pouco desconcertados, para ser sincero. Porque ele lia o livro do pai, quer dizer, uma coisa um pouco, sei lá, estranha, e eu não sabia o que dizer. Aí, um dia, ele me perguntou, esse primeiro conto, Varandas da Eva, é verdade o que aconteceu? aí eu perguntei para ele, você acreditou? Ele disse, eu acreditei. Eu falei, então, é verdade. Mas ele, eu nem perguntei se ele tinha gostado. Milton, eu, quando você comentou aqui nessa conversa que você se sente assim, um pouco frustrado, não foi a palavra que você falou, mas, enfim, de pensar que talvez você pudesse fazer mais, que você não, enfim, não sei exatamente como você colocou, mas que você gostaria de fazer mais. Eu não consigo, eu não consigo imaginar como você poderia fazer mais, porque o que você faz é muito. Você, com a sua escrita, com seus livros, você nos, nos enche de, de amor, de alegria, de prazer, de tantas coisas. Então, eu quero terminar essa nossa conversa assim, te agradecendo não só por essa conversa, mas por toda a sua contribuição para a humanidade, porque, realmente, como você bem disse, nesse momento é um momento que a gente pode valorizar não só a alimentação, mas a literatura e tudo aquilo que faz a gente sair um pouco desse terror que a gente está vivendo diante dessa pandemia. Muito obrigada, Milton. Obrigado, eu que agradeço, Rita, agradeço a você e aos espectadores. Obrigado. Até mais. tchau. Tchau.